Olá Masterfãs, bem-vindos ao Mastertuntz, eu sou o Henrique Barros e na aula de hoje nós vamos aprender como utilizar o HDR e criar essa cena aqui no Vray para o SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, para a gente começar a configurar a iluminação utilizando o Dome Light, que é uma das luzes mais práticas de você utilizar no Vray para criar iluminação, nós primeiro vamos habilitar o render em tempo real para visualizar a iluminação do nosso projeto nesse momento, eu já deixei esse arquivo disponível para download, então baixa o arquivo para você poder usar na aula, eu vou selecionar o Dome Light e clicar na cena, a gente já vai ver o primeiro erro acontecer aqui, quando você adiciona um Dome Light no seu projeto, se você estiver trabalhando em conjunto com o Environment e também o Sunlight, você vai perceber que a sua cena vai ficar mais escura, porque agora você está trabalhando com duas luzes ao mesmo tempo. A Dome Light também serve para você iluminar os seus projetos, tanto interior como exterior, então para trabalhar da forma certa, nós vamos clicar no Asset Editor e desabilitar primeiro o Sunlight, clicar nas configurações, no Environment, desabilitar o Background. Assim a gente vai ter apenas a luz, configurada através da Dome Light. Por padrão, a Dome Light já é carregada com o mapa HDRI. O HDRI é uma imagem especial, que contém as informações da luz. Quando a gente seleciona a Dome Light, nós podemos ajustar essa intensidade da luz, usando a opção Intensity. Mas eu recomendo que você sempre parta da configuração de exposição da câmera, porque essa configuração de intensidade, ela não é calibrada da maneira certa na grande maioria dos HDRs. E a gente só vai configurar ela se a gente realmente vê que a gente não consegue trabalhar com a câmera da forma certa. Nós vamos clicar nas configurações, selecionar câmera, e no Exposure Value, nós vamos reduzir esse valor. Quanto menor o valor do Exposure Value, mais luz vai entrar na câmera. Se eu colocar, por exemplo, o valor 9, a gente vai perceber que a nossa cena vai estourar. A gente praticamente não vê mais o céu. Eu vou colocar o valor 12 como exemplo, para a gente ver como é que a nossa cena fica. E olha só, a gente já conseguiu uma ótima iluminação utilizando a Dome Light aqui no V-Ray. Porém, esse HDR é um HDR que já vem com o V-Ray. Nós podemos utilizar outras opções de HDR, baixando imagens nesse formato, para que a gente possa adicionar o nosso modelo. Você vai perceber que as imagens em HDR, ela vem com a extensão HDR ou EXR. Para essa aula, eu vou usar o site Polyhaven, onde a gente encontra várias texturas HDR de boa qualidade. Vamos clicar em Procurar. Na página, você vai encontrar diversas imagens para você usar. O interessante é você observar que tipo de iluminação você quer para o seu projeto. Você vai perceber que algumas texturas não têm a sombra tão definida, devido ao horário ou se é um dia nublado. Se você quer um dia mais ensolarado, se você quer sombras realmente projetadas, você precisa encontrar essas imagens. E uma dica importante, quando você baixa imagens HDR, você não vai conseguir modificar esse mapa HDR. Você não vai conseguir afastar essa textura. O campo de visão que você tem disponível aqui é o campo da fotografia. Então, o posicionamento que essa fotografia foi tirada, e você percebe que ela tem um formato esférico, ela vai preencher todo o nosso ambiente. Você não vai conseguir afastar esses objetos na visualização. Então, é interessante você observar as imagens e ver imagens que têm um campo um pouco mais afastado. Assim, você consegue já carregar a imagem correta. Eu vou selecionar essa imagem como exemplo. Vamos fazer o download. Você pode escolher os formatos EXR ou o formato HDR. As imagens geralmente são bem similares, então não tem problema a gente baixar o modelo outro. Mas você pode baixar também imagens com a melhor qualidade. Uma imagem com resolução em 19K é para você ver o objeto muito de perto, quando você quer usar essa imagem como plano de fundo mesmo. Para a gente iluminar a cena, a imagem em 4K já é mais do que o suficiente. Então, eu vou selecionar a opção e clicar em download. Vamos voltar então lá no SketchUp para carregar novamente a nossa textura HDR. Eu vou deletar essa Dome Light. A nossa cena vai ficar totalmente escura. E eu vou adicionar uma nova Dome Light, pressionando a tecla CTRL. Quando eu clicar na área de trabalho do SketchUp, ele já vai abrir a minha pasta diretamente, para que eu possa carregar a textura HDR. Vou clicar nessa textura, clicar em abrir, e você já vai perceber a iluminação da minha cena. Como essa é uma cena que tem uma configuração de iluminação um pouco mais escura, já que eu tenho um céu nublado, eu preciso voltar nas configurações da câmera e reduzir o valor de Exposure Value para conseguir ter a iluminação correta. Vou colocar o valor 9 e apertar Enter. Agora a gente já tem uma iluminação bem mais interessante aqui na nossa cena. E como eu falei, esse vai ser sempre o ponto de partida. Se você perceber que a iluminação não é suficiente, mesmo você configurando a Exposure Value, você vai nas configurações da Dome Light e modifica a intensidade. Mas esse parâmetro, ele deve ser a última opção que você vai utilizar para iluminar a sua cena. Perceba que a iluminação já está correta. Eu vou selecionar em Shape o formato da Dome Light, para que ela preencha todo o nosso espaço. Você vai perceber que a vegetação vai aparecer aqui na base, ele não vai ficar mais com aquele recorte, porque em formato eu defino se eu quero ele como um Dome ou se eu quero ele como uma esfera. Ele vai preencher todo o nosso espaço aqui na cena. Configurando essa propriedade, a gente tem duas opções para poder rotacionar a nossa Dome Light. Você pode rotacionar ela selecionando o mapeamento, em seguida, Test Replacement, e definir a sua rotação no eixo H. A outra forma é rotacionando diretamente pelo SketchUp, habilitando a opção Use Transform. Com essa opção marcada, eu vou bloquear a minha visualização, selecionar a Dome Light, e com a ferramenta Mover, eu posso rotacionar esse objeto. Você também pode utilizar a ferramenta Rotar, letra Q no teclado, clicando nesse ponto central, e clicando na seta, para poder direcionar a sua Dome Light. Perceba que a vegetação pode se enquadrar melhor na sua cena, quando você rotaciona a sua Dome Light. A nossa cena já está bem completa aqui, eu vou selecionar as configurações da Dome Light, e a gente tem algumas opções da Dome Light, que você pode utilizar, para trabalhar em conjunto com a luz do sol. Em opções, eu posso deixar essa Dome Light invisível. Assim, eu posso usar a iluminação da Dome Light na minha cena, e na pós-produção, adicionar um plano de fundo, já que toda essa parte em preto, vai aparecer recortada. Algumas opções não são necessárias de você desabilitar, como por exemplo as sombras. Se eu tirar as sombras do meu modelo, ele não vai mostrar nenhuma sombra, não vai criar volumes. Então é importante deixar ela sempre marcada. Com o Affect Refuse, eu posso desabilitar a iluminação do meu projeto, simplesmente. Nesse caso, eu poderia habilitar novamente o Sunlight. O Sunlight já tem uma intensidade bem maior da luz, por isso a gente precisaria balancear essa iluminação. Eu vou desabilitar o Sunlight, habilitar novamente o Affect Diffuse, e as outras duas configurações que a gente pode trabalhar aqui, são as opções de Affect Specular e Affect Reflection. O Affect Specular, quando desabilitado, ele não vai mostrar os reflexos, aonde você tem gloss no seu material. E a opção de Reflection, vai desabilitar os reflexos da Dome Light na sua cena. Você pode utilizar esse recurso, quando você quer apenas iluminar o projeto, ou você pode desabilitar o Diffuse, para poder ter os reflexos, mas não ter a iluminação criada pela Dome Light. E a opção Testray Resolution, define a resolução dessa textura. Geralmente, o Vray automaticamente aumenta essa resolução para 2K. A nossa textura tem 4K. De certa maneira, essa resolução vai ajudar você a ter uma melhor qualidade, quando você usa a imagem como plano de fundo, mas também para você poder ter uma melhor resolução da sombra. Então, é importante a gente utilizar valores maiores. Geralmente, o valor de 2K já é suficiente. O HDR pode ser trabalhado de forma artística, mas a ideia dele principal é representar a luz no mundo real. Então, se você faz alguma alteração no HDR, para poder fazer um ajuste de contraste, ou qualquer outra configuração, você pode acabar gerando um tempo maior de renderização. É por isso que eu não recomendo você trabalhar dessa maneira. O ideal é você baixar HDR de maior qualidade, para que você consiga o efeito correto na sua cena. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, ou quer deixar alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!